Bada de cá tácendo aqui Sem coragem Para cima mano, vai, agora vai Tô te ajudando ninguém mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai para o love vai 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 para o love vai não sabia nem da onde ele levou o tiro não sabia vai não errar tiro não vai vai pensando e aí e aí eu tomado em bíblica aqui e vou andando mandando andando por aí eu vou por aí eu vou eu vou olha aí eduardo aí aí mano que falou aqui agora minha casa minha vida mano minha casa minha vida e aí e aí e aí e aí e aí a e aí a capa 2 opa fiquei com 2 já e aí 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 eu também vi ele mano, tem outro cara por aqui também pegou nele, pegou nele, queima queima, 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 queima tu erra, eu não erro não, tu erra, eu não erro não mano mano, to me acabando de ir, to me acabando de ir queima, queima, vou clipar mano, eu vou mano esse cara se encabulou muito mano tadinho dele, tadinho ele errou vai, eu não errei olha, olha o loot desse cara mano olha pronto, eu lootei até a roupa do cara ai 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 mano, que engraçado mano nego eu? aqui não vai opa, tem cara por aqui mano to safe, to opa vi, 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 vi academia sniper entrando em ação que bala pai, minha nossa Frank era o nome dele ui pai, ui ai o rei do pub é o Marlisson Lopes o rei do pub o rei ui, ui vou clipar mano ai eu clipei mano ai pai ai pai, para mano mano esse cara ta encabulado ele tomou um susto mano ele se assustou mano não, minha nossa mano tem que ser clipado isso aqui viz nossa que bala mano deixa essa explosão passar ai porque eu tenho medo dessa explosão vem dizer que era bote vem ah ta bote deixa eu passar essa explosão ai mano é dessa explosão que eu tenho medo jessica mandou um real oi seu lindo brigado brigado valeu minha querida brigado cara nem eu acreditei nessa balinha ai coitado do cara tava luteando mano pela janela ele tomou um susto mano ele falando ele hã? da onde esse tiro? ó ele tava luteando aqui ó ele ó das as 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 e em as c d as 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 Uh! Que bala, pai! Minha nossa senhora! Tiro da misericórdia. Que malino, hein, mano? Que malino! Salve, salve pra quem tá falando aí na live. Seja bem-vindo, mano. Tô aqui na live. Mano, ali só capa, mano. Jogou bem, mano. Você jogou bem. Eu errei tiro. Eu errei muito tiro nesse cara. Errei, joguei o negócio de ficar cego errado. E esse cara jogou muito. Ih, caramba, tem um cara por aqui, ó. Vai fugir daqui, mano. Melhor um cavalo de vivo do que um cavalo de moto, vai! Tem cara aqui. A moto tá aí, ó. O cara tá em cima da laje aqui. Falei, filha da mãe. Ele ruxou em mim, ó. Sai do carro, tu vai morrer. É mesmo, né, mano? Obrigado, obrigado. Bora, 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 bora. Sai do carro. É o que eu quero encontrar uma posição bacana, pô. Hum. O cara miau meu capa, mano. E agora que eu... Ah, não tem, mano. Não tem pra onde ir. Todo lugar é aberto. Bora ver, a gente vai fechar a face. Bora ver. Fechar a face, fechar a face. Ó, tem uma smoke ali também, ó. Que granada, hein? Que granada, hein? Ih, que vai para o lobby? O cara me tirou de longe, mano. Fica a posição. Já achei um capa 2. Eu tô com o colete 3 miado, mano. Aí eu pego um 2. Olha o colete bom. Mano, tinha bugado a internet dele. Já era. Vai para o lobby aí. Ô, cê tradão, mano. Olha o cara ali. Já vi ele atrás da árvore. Que outra? Minha nossa senhora, mano. O pai tá brabo de sniper, mano. O pai tá brabo, mano. Minha nossa, vai. Muito. Joguei muito. Eu tô jogando muito. Minha nossa senhora, vai. Aí o cara deitou e já era. Tô com medo, mano. Que jogada insana, mano. Caramba, eu vi o cara. Dá bem, mano. Meu reflexo tá bom. E agora que eu tenho 6 vivos, mano. Já vi. Não, né? Ninguém. Era o carro. Ficar parado não, mano. Tu viu o cara? Parou ali e levou mais na apada. Tem cara aqui nesse gás, mano. Certeza. Mano, e agora, mano? Agora eu não tô vendo ninguém. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Ai, sacola. Ai, aqui dentro. Aqui dentro, bem escondido. Minha casa, minha vida. Tem três vindo, pai. Todo mundo camperando, mano. Todo mundo. E eu tô. Minha casa, minha vida. Eu não sei o que fazer. Minha casa, minha vida. Eu vou ter que correr. Mano, tá tudo parado. Não tem tiro, não tem... Minha casa, minha vida. De novo. E eu tô dentro. Minha casa, minha vida, mano. Tô nem vendo. Jogou smoke pra correr. Ó, já vi rastejando. Bem que tu falou, mano. É uma cobra. É uma cobra. Tomou uma lá. Tomou uma, mas não caiu. Não sei como. O que que tu falou, mano? Se rastejando. Luiz, olha o nome dele. Mano, cadê esse cara que eu não tô vendo, mano? Ah, vi ele, vi ele. Não, filho da mãe. Não, filha da mãe. Minha nossa senhora, mano. Não tem, não. Eu joguei... Eu fui o melhor da partida. Não tem como, mano. Olha esse cara, bicho. Eu matei um cara fut 3 e esse cara veio com uma granadinha. Não, 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 mano. Não, não, não. Não acredito, mano. Olha ele, ó. Ele viu. Ele atirou em mim, ó. Ou atirou no outro cara. Ó. Tentou atirar em mim. Aperteu um pouquinho. Aí eu fui e matei o cara. Aí eu li esse filho da mãe. Olha. Jogou uma HF. Jogou duas HF. Filha da mãe. Mas eu joguei demais, mano. E esse cara aqui... Ele que é o cara. Ai, ai. Eu fiz 9 quilos, pô. E só bonita. Tem um lugar meu, pai.